Pita Pita Hoje eu tô distante mas continuo no mesmo lugar Difícil de encontrar mas tu sabes onde procurar Mesmo a rua, mesmo prédio, mesmo a casa, mesmo os bradas, menos bares Menos gente pra ligar Manos perguntam como é que eu cheguei aqui Damas dizem que nunca mais viram-me a sorrir É um mau momento de as cinzentos por fora, tá tudo certo Finge o congente por perto, mas estou a morrer por dentro Minha dama vazou e deixou-me sozinho acabar garrafas Foi como um sonho, eu tava nas nuvens e acordei no chão com uma marca na cara Olho pro espelho, meu rosto ferido, já não são mesmo feridas, não saram Meus amigos preocupados, minha sanidade mental tá cercacionada Eu quero saber se tu já seguiste Meu móvel espera que eu te ligue Minha cama pergunta se já dormiste A minha cadela tá sempre triste Entre odiar-te ou manter amizade Reconquistar-te ou deixar que tu passes Se eu te encontrar vou passar ou abraçar-te Se eu te encontrar vou passar ou abraçar-te Eu tento, 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 mas não consigo seguir Porque tu não me disseste que o pra sempre tem um fim Todo dia me pergunto como é que acabou assim Era pra ser, pra sempre, mas o sempre teve um fim Um pouco depressiva, um pouco emotiva Acho que é assim que devia estar, mas já vi que não Porque enquanto eu choro, enquanto não melhoro Tu estás a chilar Achas certo tu andares com outros niggas Tu saíres com amigas Tu demonstrares num isso Enquanto eu tô sempre em casa Já não saio, já não durmo Só lamento entrar em desespero Juro, não é exagero Tem, não é isso que eu acho Se eu te fiz dava-te um abraço Que popularidade Acho que foi por isso que tu passaste Mas tenho perguntas que precisam de respostas É bom que tu abras quando batem na tua porta Às vezes sou um manso, outras sou um monstro solta E não te esqueces que tudo que vai, volta Eu quero saber se tu já seguiste Meu móvel espera que eu te ligue Minha cama pergunta se já dormiste A minha cadela tá sempre triste Entre odiar-te ou manter amizade Reconquistar-te ou deixar que tu passes Se eu te encontrar vou passar ou abraçar-te Se eu te encontrar vou passar ou abraçar-te Tento, 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 mas não consigo seguir Porque tu não me disseste que eu pra sempre tenho um fim Todo dia me pergunto como é que acabou assim Era pra ser pra sempre, mas o sempre teve um fim Tu tá acabando Sempre teve um fim Tu tá acabando Era pra ser pra sempre mas o sempre teve um fim Sempre teve um fim Sempre teve um fim Sempre teve um fim Ela